1, 2, 3, e... Salve, salve rapaziada, seja Fute na área E hoje vamos conferir todas as novidades na atualização de domingo Primeiramente que já vamos pegar o nosso bônus de login aí Pegamos o nosso bônus de login Que é um giro na box aí, nova que tem disponível Essa semana aí, a gente tem duas novas box Dos de 150 jogadores A primeira aqui, a gente tem 3 lendas Vamos começar aqui, ó, com o primeiro Vamos começar por aqui, né Primeiro aqui, ó, Sidof O Casting pega aí 97, dentro do clube fica 101 Porque ele tem ímpeto Depois aqui, a gente tem cambiaço O Casting pega 96, dentro do clube vai ficar 100 E depois aqui, a gente tem Zé Roberto Carting também que vai ficar 100 dentro do clube Depois aqui, vamos dar uma olhada sobre os jogadores especiais Vamos dar uma olhada aqui A gente, primeiro aqui, a gente tem Se não me engano, são 8 Isso aí, não, são... Vamos conferir aqui também A gente tem 8 jogadores especiais No meio desses jogadores normais O primeiro aqui, acho que é o mais desejado aí Para todos 15 A gente pega 97 E dentro do clube vai ficar 100 Depois aqui, a gente tem o volante Xô Ameni A gente também pega 96 Dentro do clube vai ficar 99 Junto com ele, pegando esse mesmo overall A gente tem Bruno Guimarães Acho também dele bem interessante Depois também, a gente tem Peregrini Esses três aí pegam 9,6 E dentro do clube vai pegar 99 Depois temos Carlos Soler O cartinho pega 95 Dentro do clube vai ficar 98 Depois a gente tem Rafa Silva O cartinho pega 94 Dentro do clube vai ficar 97 Depois a gente tem aqui Tio O cartinho pega 93 Dentro do clube vai ficar 96 E temos por último aqui O MLG do Rangers Que vai pegar 92 Dentro do clube vai ficar 95 Primeiro que vamos fazer o nosso giro grátis Vamos ver isso A gente Garante o nosso jogador 3 estrelas Só isso que vem Tem a pular Vamos ver o que a gente vê Jogador normal Como sempre Depois que vamos dar uma olhada Na outra box Que temos disponível A gente tem 3 jogadores full time Com habilidade ímpeto Primeiro a gente tem aqui O goleirão do Milan Maignan Carta aí que vai ficar 100 Dentro do clube Depois que do lado dele A gente tem Di Marco Carta que pega 99 Dentro do clube Joga como lateral esquerdo E zagueiro E depois a gente tem aqui O outro Jogador da Napa Joga como lateral direito E zagueiro A carta que vai ficar 99 Dentro do clube Vamos dar uma olhada Aqui nos outros jogadores A gente tem Aqui também Os jogadores especiais No meio desses jogadores normais O primeiro aqui A gente tem Lua Boccia A cartinha que pega 95 Dentro do clube Vai ficar 98 Depois do lado dele aqui A gente tem Sommer Mulherão que vai pegar Em 96 Dentro do clube 98 Depois a gente tem O zagueirão Bremer Essa carta dele Vai pegar 94 Dentro do clube Vai ficar 96 Depois aqui Do lado a gente tem Tomori Zagueiro E lateral direito Bem interessante Essa carta Vai pegar 94 Dentro do clube Vai ficar 97 Depois que a gente tem Lateral direito E lateral esquerdo Espinosa Vai pegar 95 Dentro do clube Vai ficar 98 Depois a gente tem Mais um zagueiro Também jogou como lateral direito Que é ele É o Milinkovic Vai pegar 94 Dentro do clube Fica 96 Temos também O volante E é o MLG Comente aí Comente aí Se você vai gerar Em alguma dessas boxes Vamos lá agora conferir O que tem de evento disponível Vamos lá O evento aqui A gente tem O último art Clubes Esse evento aqui É contra IA Isso Contra IA Onde que você Concluindo aí Você vai ganhar 60 mil GP E um treino de habilidade Que é a chuteirinha Para você colocar Habilidade de jogadores Depois a gente tem Outro evento aqui Porém esse evento É contra usuários Ele vai tirar 50 moedas E fútbol E 3 programas De treino De habilidade Que são chuteirinha Deixa eu conferir aqui Só isso que a gente Teve de novidades Quando a May Está deixando As novidades Para essa atualização Que já vai ter Essa semana Onde que vai embora Os jogadores De contrato Selecionado Então já confere lá Se tem algum Para vencer O meu por exemplo Que eu já tenho Alguns para vencer Esses dias Então como Vai acabar esses Eu vou ter que gastar antes Então é isso rapaziada Se gostou desse vídeo Deixe seu like Comente aí Se você vai gerar Em alguma Dessas duas boxes Inscreva no canal E fute